Chegas na manhã de domingo, veio a óbito aqui em Sorriso, Jarbas Sukolowski de 51 anos de idade, que atualmente trabalhava como diretor do departamento de cultura aqui do município. O Jarbas foi vítima de um infarto fulminante. Segundo informações de familiares, o Jarbas já vinha enfrentando alguns problemas de saúde e estava fazendo uma série de exames para tentar identificar o que estaria ocorrendo com ele. Infelizmente, na manhã de domingo, ele sofreu um infarto fulminante e acabou não resistindo. O Jarbas, como eu disse, ele trabalhava como diretor do departamento de cultura de Sorriso e era muito atuante, auxiliando uma série de profissionais da cultura a conseguirem incentivos, financiamentos para desenvolverem os seus trabalhos culturais. Ele era um grande incentivador da cultura em Sorriso. Além disso, ele também foi um ícone nacional da capoeira. Quem mora aqui em Sorriso sabe que o trabalho do Jarbas iniciou-se com o pessoal, com os atletas da capoeira. Então, o Jarbas era muito conhecido aqui em Sorriso e vai deixar bastante saudade. Seu corpo foi velado e sepultado ainda no domingo, aqui no Cemitério Municipal de Sorriso. Com imagens de Marcos Rafael, Larissa Griebler para o Balanço Geral.